Ele é um dos maiores pensadores e teólogos do Brasil. Suas reflexões repercutem pelo mundo inteiro por meio de inúmeras publicações. Mesmo com todas as suas credenciais intelectuais, ele dedica os finais de semana exercendo seu ministério na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Vespasiano, Minas Gerais. É com muita alegria que recebemos no Retratos de hoje, Padre João Batista Libânio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Padre Libânio, seja bem-vindo ao Retratos de hoje. É um prazer para nós recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite e alegria de estar também com vocês aqui. Certo. Padre, como nós dissemos no início, o senhor é um claro exemplo de intelectualidade aplicada à vida prática. Como é que o senhor concilia essas duas atividades? Primeiro, eu concebo a vida intelectual como uma reflexão sobre a vida prática. Para mim, uma vida intelectual que não fosse voltada para compreender a realidade, ela seria algo abstrato e que não teria muito significado. Então, sobretudo a teologia. A teologia quer compreender a vida humana para dizer uma palavra sobre ela e para que essa vida humana se torne melhor ainda. Ora, como é que eu posso falar sobre uma vida humana se eu não a conheço? Se minha palavra não tem nenhuma incidência sobre a prática, para que eu vou falar essa palavra? Mas nem sempre isso acontece. Alguns teólogos, alguns acadêmicos se fecham exatamente nos muros da academia e não vão ao encontro da comunidade, da sociedade. É, eu tenho a impressão que não responde de fato à vocação teológica. Uma das definições mais famosas de teologia é a de Santo Anselmo. Ele diz assim, fides, vou dizer em latim, depois eu traduzo, fides querens intellectum. A fé que busca inteligência. Ora, a fé supõe que a pessoa esteja vivendo uma realidade, tenha tido uma experiência de Deus, agora ela quer entender um pouco mais esse mistério. Então, o que eu vou iluminar é que a pessoa está vivendo e não uma realidade que ela não vai viver. Então, isso não tem sentido para a teologia. O senhor acredita que parte ou parte dos fundamentos que o senhor exerce hoje escrevendo, principalmente, eles vêm da parte teórica ou dessa parte prática? É difícil responder a sua pergunta porque há uma relação mútua. Eu uso a palavra um pouco técnica, chama-se de uma relação dialética. A reflexão, ela se alimenta da prática. E a prática, por sua vez, volta-se contra a reflexão, a pergunta, exige maior rigor. Então, é uma relação mútua, contínua. Então, é muito difícil dizer quando começa a prática, começa a teoria, porque são duas faces de uma realidade só. Eu não digo que são duas coisas, nem são separáveis. São duas faces de uma mesma realidade. Eu comparo corpo e alma. Se você me perguntar que mais importante o corpo e a alma, eu não sei dizer. Porque se você tira a alma, você é defunto. Mas se você tira o corpo também, você fica uma alma penada por aí. Então, eu não posso responder essa pergunta, dizer que os dois são fundamentais, importantes, numa relação mútua. Acho que isso resume bem essa questão, que é fundamental, até mesmo por reflexões de quem está na academia. Padre, o senhor completa esse ano 50 anos de sacerdócio. Qual foi o despertar dessa vocação? Olha, em geral, há dois caminhos mais comuns. Umas pessoas chegam lentamente, às vezes até com idade madura, que é hoje mais comum. Mas no meu tempo era de um pouco diferente. Se procuravam umas crianças, um adolescentezinho, e lentamente um formando. Então, a vocação crescia quase imperceptivelmente. Então, eu fui criança para um colégio no Rio, onde alguns vocacionados se reuníamos. Então, eu construí uma pequena comunidade de adolescentes. Depois, entrei bem jovem, era jesuíta. Me fiz jesuíta de 15 para 16 anos. E aí, fui. E caminhei tranquilamente até hoje. Estou muito feliz de ter feito esse percurso. Como diz Santo Inácio de Loyola, as conversões acontecem a partir de grandes choques. É. Aconteceu esse grande choque na vida do senhor? Para mim, não. Primeiro, interessante. Em casa, eu tive uma experiência interessante. Porque minha mãe era muito religiosa. Mas meu pai, não. Então, não é que eu vi de um ambiente extremamente religioso. Meu pai era um intelectual, naquela época, intelectual, assim, de certo peso, que era professor catedrático de medicina. E o mundo intelectual tinha muita dificuldade com a maneira como a igreja formulava a fé, apesar de ter tido um irmão bispo. Eu tive um tio bispo, mas não tem diferença nenhuma em mim, porque lá é Rio Preto, perdido, naquela época. Então, meu pai era esse intelectual, livre, pensador, gostava muito de literatura. Eram um pouco aqueles médicos antigos, que tinham uma tradição enorme. Agora, minha mãe, não. Minha mãe, extremamente piedosa. Então, eu guardei um pouco dos dois. Peguei a piedade da minha mãe e uma capacidade crítica do meu pai. Você acha que isso reflete até na vida do senhor profissional hoje, dessa questão de aliar a prática à teoria? Sem dúvida, porque a mãe me passou essa religiosidade, essa simplicidade, e o meu pai passou essa capacidade crítica. E eu tentei conviver com essas duas dimensões. Como diria qualquer freudiano, né? Nós somos filhos de um pai e de uma mãe, e isso nos marca profundamente. O senhor nasceu em Belo Horizonte. Nasci em Belo Horizonte. O senhor está dizendo, o padre, o senhor foi catedrático da escola de medicina. Isso, em Belo Horizonte. Escola de medicina que faz 100 anos, este ano, 2011. Isso eu não sabia, você me modisse agora. Pois é, e nessa época, padre, eram considerados catedráticos de fato, né? Até a nomenclatura é diferente, né? Exato. Tinha um certo peso na sociedade maior do que tem hoje. É, a sociedade de Belo Horizonte era pequena. Quando eu nasci, provavelmente devia ter o quê? Uns 300 mil habitantes em Belo Horizonte. Não é como hoje. Então, era mais fácil você ter uma presença. Hoje, se perderia um pouco, porque a cidade é enorme, né? E esse peso que ocorria em cima dos catedráticos, né? Dos professores, talvez os levassem a uma maior aplicação intelectual, ou postura intelectual. O senhor acha que essa postura e essa aplicação intelectual também teve influência na vida do senhor? É, sem dúvida. Um pouco mais em conselho, porque eu saí de casa pequeno, meu pai também morreu, eu era criança, mas isso vai para um nível muito mais profundo. É muito difícil a gente falar. Mas, sem dúvida, sempre me interessei muito pela parte de estudo. Meu pai, além de ser médico, ele lia muito. Ele lia muito a literatura. Isso que era interessante. Eu me lembro que tinha coleção completa de Camilo Castelo Branco, eram centenas de livros. Então, isso marca um pouco a criança. A imagem, ele lia sempre à noite. Esse hábito eu não peguei. Ele lia até uma, duas da madrugada. E é fundamental esse exemplo de leitura em casa, né? Para as crianças. Exato. Vejo que foi extremamente prático e útil na vida do senhor. Mas deveria ser um exemplo segredo por todos, né? De levar a literatura, levar o hábito, principalmente para as crianças, para que exatamente elas possam crescer nesse ambiente. É, mas só que hoje eu acho bem mais difícil, porque o nosso tempo, o rádio, eu chamava de uma espécie de conserva, de barulho em conserva. Os rádios não eram grandes coisas e não havia televisão. Hoje é bem mais difícil, né? Hoje, para uma criança com internet, com sites e tanta coisa, e televisão, é muito difícil ela parar e querer ler. Mas ao longo do tempo, nesses 50 anos, o senhor absorveu essas tecnologias, né? O senhor é uma pessoa que está ligada às tecnologias e está sempre muito atualizado, né? Pode-se perceber que tem a oportunidade, o prazer de ler os textos do senhor, que o senhor é extremamente atualizado. Ligado às atualidades, aos acontecimentos. O senhor tem um site, o senhor escreve pela internet, pelos jornais. Como é que o senhor consegue absorver tudo isso? É, eu diria com uma certa modéstia, que não é bem assim, no sentido... Nesse site, outras pessoas fizeram para mim, que eu não teria nem capacidade de fazê-lo. E elas gerenciam. Eu ofereço matéria-prima, como precisa dizer. Agora, vocês me convidaram para esse programa. Eu nunca me adestrei no campo da comunicação, nunca fiz curso, nem fiz treinamento para falar bem em público. Eu fui falando. E sou como sou. Então, nesse sentido, não sou um mediático, para cultivar essa parte, não. E também não sou um homem de televisão. Você vai até estranhar, praticamente, eu não vejo televisão. Eu reduzi a quase zero. Certo, mas apesar... Mas estou informado, isso sim. Porque tem uns colégios que conversam... Apesar da modéstia que o senhor está apresentando agora, o senhor é mestre para muitas pessoas. Como é que o senhor se vê nessa condição de mestre, de referência para muitas pessoas? Muitas delas, ocupando até posições muito importantes na própria igreja. Bom, claro, eu tive oportunidades, assim, boas. Logo, meu primeiro trabalho, como já formado, tinha terminado, aquela época chamada Licença. Hoje seria o mestrado em Teologia. Aí eu fui para o Colégio Pio Brasileiro em Roma. E naquele momento, eram 80 seminaristas que faziam Teologia e Filosofia. E era o que o Brasil tinha, claro que de melhor de seminarista, mandava para Roma. E eu fui quatro anos orientador deles. Aí, claro, e dois deles são pessoas muito conhecidas. Que vocês devem conhecer primeiro, Dom Lírio, que foi presidente da CNBB até pouco tempo. E o Cardeal, Edalmaceno. Os dois foram meus alunos em Roma. Então, é claro que se marca uma certa influência. E muitos outros, que hoje são bispos e alguns que depois entraram no mundo, não perseveraram na vocação de seminarista. Mas são pessoas que tiveram certa importância. E depois, quando eu voltei ao Brasil em 69, depois do AI-5, que eu estava em Roma ainda, aí eu trabalhei com universitários. E confesso que tive a sorte de contatar universitários de muito valor. Peguei uma licença espontaneamente, sem estudar-me conta. E aí, com eles, acompanhei quase uns 10 anos de encontros, assim, bem periódicos. Tem o professor, o Délcio Fonseca, que é professor na Federal de Medicina. Outros, que são professor na Federal do Rio, etc. Então, isso me dá uma certa presença. E essa volta nesse período do Brasil, deve ter tido algumas histórias bem ricas. Nós vamos comentá-las e o que é que o senhor fale um pouco para a gente no próximo bloco. O programa Retratos de hoje recebe o padre e teólogo João Batista Libânio. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. A CIDADE NO BRASIL